Oi gente, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo deste canal e hoje eu vou contar pra vocês como funciona o tráfico internacional de drogas. Gente, como essas pessoas se movimentam, como que a Polícia Federal se movimenta dentro desses ambientes que são assim, muitas vezes preenchidos por diversas pessoas que fazem parte dessas quadrilhas e como que esses agentes conseguem identificar essas pessoas que estão transportando drogas internacionalmente pra outros países, levando pra Europa, pra África. Então assim, são pessoas que se arriscam, pessoas que colocam a sua vida em risco, literalmente, muitas vezes até o seu sistema, né, até o seu sistema corporal, coloca seu sistema corporal em risco, né, por causa desse tipo de crime. E assim, e a polícia, ela precisa literalmente se intensificar dentro desses ambientes que ocorrem assim com uma frequência muito grande. Primeiramente, essas pessoas, elas são aliciadas, assim, sempre com aquela deficiência que eu inclusive comentei em um dos vídeos aqui sobre tráfico de pessoas, sobre a deficiência social. Então essas pessoas, muitas vezes elas se encontram em estágios vulneráveis, muitas vezes sem trabalho, sem oportunidades e assim, elas colocam essas situações como oportunidades de direcioná-las pro crime. E assim, essas pessoas que aliciam essas outras pessoas que são chamadas de mulas, mulas do tráfico, elas são induzidas a fazer esse tipo de crime, acreditando que elas vão mudar a história delas ou mudar de vida. E obviamente que não, né, gente? Que elas não vão mudar de vida, muito pelo contrário, elas vão aí estar cometendo um grande crime e aí pegando muitas vezes anos e anos de prisão e perdendo aí toda uma história de vida por causa de um erro aí, de uma atitude totalmente aí errada. Então assim, essas pessoas, elas são aliciadas por esses marginais, por essas quadrilhas, por esses traficantes. E esses traficantes, eles fazem das mais diversas habilidades, porque eles são, gente, de uma habilidade, eles são de uma manobra, assim, de produtos pra poder infiltrar, pra poder conduzir, pra poder enganar o sistema judiciário, pra enganar toda essa questão da Polícia Federal. E assim, eles são muito articulados, mas extremamente articulados. E assim, eles utilizam tudo que você possa imaginar de carga, de transporte, pra fazer esse tipo de comercialização de droga, pra cometer esse tipo de crime, colocando as mulas do tráfego para o transporte. E assim, como que isso acontece? O fluxograma disso, ele é assim, impressionante como acontece. Porque essas pessoas, elas vão até o aeroporto, e assim, essas pessoas, elas estão com a passagem comprada por esses aliciadores. Muitas vezes esses aliciadores, eles compram as passagens uma semana antes, ou até mesmo no mesmo dia. E isso é uma característica do crime. Que a Polícia Federal, lá nos aeroportos, eles conseguem identificar se a pessoa tem alguma característica suspeita que faz com que eles identifiquem que aquela pessoa está transportando droga. Então assim, a partir do momento que eles visualizam que aquela pessoa, ela está, que ela comprou aquela passagem, ou identifica que ela não sabe explicar o porquê ela está viajando, por qual motivo ou por qual razão que ela está viajando daquela forma, muitas vezes com as malas, ou uma mala, ou não despachou muitas malas, ou despachou malas com poucas roupas. Então entra em contradição com o que eles perguntam. E assim, são uma das características que identificam o crime. Quando essas pessoas chegam nos aeroportos, e elas têm essa suspeita, que são agentes que se infiltram dentro do aeroporto, e ficam rondando como pessoas comuns dentro do aeroporto, e eles ficam visualizando quem tem atitudes suspeitas, que possivelmente podem estar cometendo esse crime. E gente, é impressionante a habilidade que eles têm de identificar essas pessoas, esses criminosos, né? Porque eles estão colaborando para o crime, e eles identificam as mulas do tráfico literalmente. E assim, é muito impressionante. Se você tiver a oportunidade de buscar informações sobre, você vai ficar impressionado a relação e o trabalho maravilhoso que essa polícia faz. Então assim, é uma característica deles fazer esse tipo de trabalho na questão do salão, na questão ali, né? Do saguão do aeroporto. Mas, o que que acontece? Essa é uma das características. A questão da passagem, a questão das malas, e enquanto isso, existe outra equipe que visualiza lá onde você despachou a sua mala. Então assim, existe vários cães que trabalham lá farejando, né? Toda a questão, cães muito treinados, com umas habilidades enormes, que passam anos e anos treinando. E assim, eles são responsáveis. E assim, há uma inspeção da maioria daquelas bagagens. Então, olha o trabalho que existe por trás do seu voo. Totalmente simples, que você pensa que não tem nada acontecendo, e tudo isso está acontecendo longe dos seus olhos. Às vezes, você está lá no guichê, ou você está lá no aeroporto fazendo a sua alimentação, e você nem imagina que você está sendo notado. Que logo, logo, alguém pode vir pedir para fiscalizar a sua mala. Exatamente, eles te retiram do saguão, te levam para uma sala reservada, e pedem para você abrir a sua mala. E lá, eles vão olhar tudo que tem na sua mala. E é aí que eles pegam os bonitos. Então assim, e muitas vezes, eles têm exatamente a precisão de quem está cometendo este crime. Então assim, são características. Ou jovens, que está disponibilizando de uma mala só. Então assim, existe essas características, as habilidades, e a frequência que eles têm em se relacionar com esse tipo de crime. Então eles estão ali, eles são preparados para isso, e a qualquer momento, a qualquer hora, eles podem estar passando na sua frente como uma pessoa suspeita. Então assim, porque dentro dessa mala, pode conter qualquer tipo de entorpecente, qualquer tipo de droga. E assim, a cocaína, geralmente é uma das drogas mais traficadas, é uma das drogas que mais são comercializadas internacionalmente, e é uma das drogas que mais as mulas do tráfico são pegas. Por quê? Porque ela tem um valor de mercado muito maior. Então lá fora, eles conseguem comercializar muito mais a questão da cocaína. Então assim, eles fazem de tudo para incubir, para deixar ali totalmente escondido a questão da droga, de alguma forma, mas aí entra a Polícia Federal e eles fazem testes que são super precisos ali, no exato momento. E muitas vezes, essas pessoas têm drogas dentro do seu sistema corporal. Então assim, isso que é mais triste, porque é uma bomba relógio. A qualquer momento, isso pode explodir. A qualquer momento, a pessoa pode morrer. E mesmo assim, ela se arrisca por causa desse tipo de crime. Então, gente, olha essa estrutura. Eles passam? Alguns passam. É triste dizer, mas alguns passam. Então assim, alguns conseguem passar. Às vezes são pegos lá, quando chegam ao seu país de origem. Ou quando chegam aos seus países de destino. Mas, muitas vezes, são pegos aqui, no seu país de origem. Então assim, isso gera todo um transtorno. Isso vai gerar todo um desgaste, né? Pra pessoa que comete esse tipo de crime. E obviamente, ela vai ter que pagar por tudo que ela cometeu. Então, essas são algumas das características do tráfico internacional de drogas. É um assunto muito importante. Vale a pena você pesquisar e conferir tudo que isso tem a proporcionar e verificar o quanto a nossa polícia trabalha ao nosso favor. A colaboração do nosso país. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação e dar o like pra ajudar o canal a crescer. Um super beijo. tchau!